mas que Jesus nos abençoe. Como sempre, inicialmente, nós pedimos a proteção do mundo espiritual, as bênçãos de Jesus para todos nós que aqui estamos, na oração que mentalmente formulamos aos nossos mensageiros, devotados ceareiros da vida maior, que sempre acompanham as nossas atividades, as atividades do Espiritismo Cristão, que esses benfeitores possam estar conosco neste momento, nos auxiliando na compreensão, nos dando força, nos dando coragem, para que nós possamos superar as nossas lutas, as nossas provas, os nossos problemas de saúde. Sabemos que muitos aqui estão com problemas de saúde e sabemos também que, neste momento, os nossos amigos da vida maior estão nos amparando, estão nos socorrendo dentro de nossas necessidades e dentro, evidentemente, de suas possibilidades. Queremos, em nome do encontro, dos amigos de Chico Xavier e sua obra, que começou em Uberaba há 12 anos atrás, queremos, em nome do encontro, em nosso nome, em nome do John, em nome do Geraldinho, em nome de tantos e tantos outros amigos, agradecer o esforço que foi feito por esta equipe para que o décimo segundo encontro realmente pudesse acontecer aqui em Jundiaí. não fosse o esforço desses amigos, desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs, provavelmente o encontro não aconteceria em Jundiaí. Porque muitos daqueles que prometeram não cumpriram. Muitos daqueles que empenharam a sua palavra conosco faltaram a ela, pertencentes à família espírita de Jundiaí. Graças ao esforço desses nossos irmãos, é que esse décimo segundo encontro está sendo realizado com reais dificuldades em todos os sentidos. Quase que esse décimo segundo encontro não acontece em Jundiaí. Claro, não ficaria sem acontecer e nunca ficará sem acontecer. Porque estaremos sempre em Uberaba e Pedro Leopoldo de prontidão para qualquer emergência. Para que esse encontro possa continuar sempre. O encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra ou o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então, uma vez mais, encarecidamente, queremos agradecer ao grupo pela realização deste encontro. acompanhamos à distância a luta. Muitos cooperaram, inclusive financeiramente, para que este encontro acontecesse. Acontecesse e continuasse acontecendo de maneira gratuita. e temos a alegria de anunciar que o décimo terceiro encontro será recebido na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Torres, no Rio Grande do Sul, já realizou um encontro regional com muito sucesso e com muito proveito. Porque, para nós, o sucesso não é tanto de público, não. Para nós, o sucesso nem mesmo é financeiro. Aliás, não se cogita de sucesso financeiro. Aliás, nenhum encontro espírita deveria cogitar de sucesso financeiro. Um encontro genuinamente espírita deve cogitar do sucesso espiritual, do envolvimento, como está acontecendo aqui hoje, como está acontecendo neste décimo segundo encontro, realizado com tanto carinho e com tanto amor por esse pessoal que tem também um compromisso paralelo. Nós sabemos que eles têm um compromisso marcadamente espiritualista e eles nos apoiaram em nossa iniciativa espiritualista também, porém, espírita cristã. Porque a característica do encontro dos amigos de Chico Xavier é esta, é o encontro espiritualista, espírita, cristão. e graças a Deus nós estamos chegando ao término deste décimo segundo encontro com um saldo muito positivo. Tudo em paz, as palestras maravilhosas, os momentos artísticos, cada qual oferecendo aquilo que pode. eu estava justamente meditando sobre o que falar, sobre o que falar ao término deste décimo segundo encontro, de vez que nós já estamos um tanto avançados no horário e vamos procurar sintetizar. eu estava pensando desde ontem que Jesus ele se referiu a porta estreita e a porta larga. E eu estava pensando que no movimento espírita nós também temos a porta estreita e a porta larga. A porta larga aí está. A porta larga aí está com a realização de congressos, simpósios, muito caros, muito caros, dando ensejo a que o elitismo continue a graçar dentro do movimento, contrariando tudo o que Chico Xavier nos ensinou. Contrariando tudo, absolutamente tudo o que nós aprendemos, não apenas com Chico Xavier, mas o que nós aprendemos com o espiritismo. Nas primeiras letras, no ABC da doutrina espírita, é a porta larga, é a porta dos grandes encontros, dos grandes congressos, com o aval das federações, aqui nós não estamos contando com o aval de nenhum órgão unificador. Aliás, o único órgão unificador que havia prometido apoio falhou. O único órgão unificador que havia prometido apoio para a realização deste encontro, não sustentou a palavra. Infelizmente. E alguém precisa dizer, e como nós não temos compromisso com nenhum órgão unificador, graças a Deus, nós falamos. A porta estreita é a porta de Chico Xavier. É muito difícil. A porta de Chico Xavier, que é a mesma porta do Cristo, porque o Cristo não falou que era uma porta larga, ele falou que a porta era estreita. E como nos fala o doutor Inácio Ferreira, meu filho, ela não é estreita, ela é estreitíssima. Ela é tão estreita que tem que passar de lado. E às vezes tem que fazer jejum. espiritual, claro, porque senão não atravessa. Certa vez eu ouvi de Chico Xavier, já tivemos oportunidade de falar a respeito desse assunto, nós ouvimos de Chico Xavier o seguinte, ser amigo de Chico não é fácil. Eu me lembro de uma história, muitos estão aqui pela primeira vez, muitos já ouviram essa história, há muitos anos atrás, Chico, ele contava com um amigo que era cozinheiro em sua casa, uma espécie de administrador de sua casa, o Benedito. O Benedito cozinhava muito bem, muito bem, fazia uma comida deliciosa, todos elogiavam a comida que o Benedito fazia, e ele estava na companhia de Chico já há algum tempo. Acontece, porém, que a casa de Chico Xavier sempre recebeu muitos convidados, principalmente nos fins de semana, para almoçar, 15, 20, 30 pessoas. e o Benedito tinha que cozinhar para 15, 20, 30 pessoas, coar café de meia e meia hora, porque o café acabava, providenciar um chá, o trabalho era muito grande, arrumar cozinha, gente na cozinha toda hora, querendo um copo d'água. Como dizia Chico Xavier, meu filho, as minhas coisas aqui, as nossas coisas desaparecem todas, xícaras, somem, garfos, colheres, o povo leva tudo embora, como souvenir, colher, garfo, faca, colocava no bolso. tinha gente que ficava esperando Chico tomar café, para depois beber o restinho, o restinho do café, e o Benedito já estava cansado, o Benedito um dia chegou para o Chico e disse assim, seu Chico, eu quero dizer ao senhor, que eu gosto muito do senhor, gosto muito de trabalhar aqui, mas eu estou indo embora, eu estou indo embora, mas por que Benedito, você está indo embora, não, eu, olha, eu gosto muito do senhor, gosto muito dessa doutrina do senhor, mas, eu vou dizer uma coisa para o senhor, a gente para ser espírita tem que ter muita saúde, e eu não tenho saúde, e nós podemos dizer, para ser amigo de Chico Xavier tem que ter muita saúde, para escolher a porta estreita, do desprendimento, do desapego, da coisa gratuita, porque nada de graça, nós sabemos que nada de graça, mas nós podemos colocar a mão no bolso, nós podemos cooperar, nós não precisamos, por exemplo, fazer aqui o que muitos congressos estão fazendo, cobrando mil reais reais a inscrição, nós não precisamos fazer aqui o que muitos congressos patrocinados pelas federações estão fazendo, cobrando 500 reais, 400 reais, mas você pode pagar no cartão de crédito, e fazer esse investimento, que fica barato, porque livra você do umbral, trata-se de um investimento, eu eu tenho recebido, aliás, sempre recebi muitos convites para os congressos, não me chamam mais, porque sabem, se for pago, eu não vou, e eu acredito que todo orador espírita, se o congresso é espírita, todo orador espírita, deveria dizer, não, não vou, porque se vai, dá o aval, e nós não concordamos nem com essa história de um quilo de alimento perecível, nós podemos, por exemplo, fazer outras promoções, nós podemos fazer, nós podemos fazer uma feijoada, nós podemos fazer a noite da pizza, nós podemos fazer um chá beneficente, nós podemos fazer outras promoções, como São José dos Campos fez, quando o encontro foi realizado lá, São José dos Campos fez lá, tantas promoções, que sobrou dinheiro, nós mesmo, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, recebemos uma doação em dinheiro, do que havia sobrado, então, sinceramente, sinceramente, nós não concordamos com nenhum evento espírita pago, se não der para fazer, para mil pessoas, para duas mil pessoas, passamos para duzentas, e daí? Não se mede o prestígio de um encontro, pelo número de participantes? Não se mede a qualidade de um encontro, pelo número de piadas, que os oradores são capazes de contar, para serem aplaudidos, porque nós não estamos atrás de aplausos, nós estamos atrás do cumprimento do dever, nós não somos showmenes, eu não sou showmenes, o Geraldo não é, o Geraldinho não é, o John não é, o Posati não é, nós não somos showmenes, nós estamos aqui, cumprindo com o nosso dever, com muita dificuldade, não é, não é fácil, a gente chegar aqui, e falar o que deve ser dito, graças a Deus, eu falo, se não quiserem que eu fale, não me chamem, aliás, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro, então, a história é a seguinte, Chico Xavier é a porta estreita, é uma questão de escolha, tudo na vida é uma questão de escolha, escolham, tudo na vida é uma questão de escolha, escolham, escolham a quem vocês desejam seguir, vocês querem incentivar o elitismo? o espiritismo que está fugindo, está fugindo da periferia, o espiritismo que está encolhendo, porque esta é a verdade, há pouco tempo, eu li uma pesquisa na Folha de São Paulo, feita pelo IBGE, tive oportunidade de ler a pesquisa, vocês sabiam, que desde que Chico Xavier desencarnou em 2002, o número de adeptos da doutrina, diminuiu? Não cresceu? Outra coisa que nós gostaríamos de deixar aqui bem claro, é a questão do centro espírita, são poucos aqueles que estão apoiando as atividades, nas casas espíritas, nos centros espíritas, e nós somos a favor, sim, da evangelização da criança, somos a favor da mocidade espírita, respeito a opinião do Posati, mas eu sou a favor da mocidade espírita, eu comecei numa mocidade espírita, se não fosse a mocidade espírita, que tinha um coordenador extraordinário, doutor Olavo Escobar Borges, que nos ensinava, inclusive, como falar, nos ensinava tudo, conversava conosco, a mocidade espírita é importante, e hoje em dia, nós estamos tendo um problema muito sério, nas casas espíritas, no campo da evangelização, está muito difícil, encontrarmos professores dedicados, que se dediquem à evangelização, todo mundo quer ser médium, médium do quê? Todo mundo quer psicografar, quer curar, quer ver espíritos, e não há mediunidade, mais produtiva, do que você, apresentar Jesus, para uma criança, Chico Xavier, foi professor de catecismo, ele licionava catecismo na igreja, e quando ele saiu da igreja, os meninos tinham tanto amor a ele, quando ele saiu da igreja, deixou de ser espírita, porque Chico era uma pessoa extraordinária, ele foi dizer ao padre, que ele havia encontrado no espiritismo, explicação, para os fenômenos mediúnicos, e que ele ia começar a frequentar, o centro espírita, e o padre foi extraordinário, o Sebastião Escarzélio, ou Escarzelo, não importa, o padre foi extraordinário, o padre pediu a Nossa Senhora, que o acompanhasse, que ele fosse, que ele fosse em nome de Deus, e ele foi, e os meninos do catecismo, foram atrás dele, temos em um de nossos livros, Chico Xavier, jovenzinho, com seus 17 anos, e os meninos ao lado, os meninos da evangelização, nós precisamos, urgentemente, voltar a investir, na evangelização, nós não vemos, um movimento neste sentido, os centros, precisavam se preocupar, com a evangelização da criança, e mais, os pais espíritas, precisavam largar, de ser tão comodistas, e levarem os filhos, para a evangelização, porque não levam também, não levam, os pais não levam, os tios não levam, os avós não levam, estamos ali, com a candeia, os livros estão ali, muitos livros infantis, alguém pensou em comprar um livro, para um sobrinho, alguém pensou em comprar um livro, para um neto, alguém pensou em comprar um livro, para um filho, muito provavelmente, deve ter chegado lá, e deve ter perguntado, qual é o último lançamento, sobre mediunidade, qual que é a novidade, de romance, que tem aí, nós não pensamos, não pensamos, e depois reclamamos, centro espírita, precisa investir na mocidade, os dirigentes espíritas, às vezes, tem muito ciúme do jovem, e não promove o jovem, graças a Deus, lá em Uberaba, nós não tivemos esse problema, e Chico Xavier, nos ensinava, a promover a juventude, a promover o jovem, e nos ensinava, que o centro espírita, é a célula mais importante, do movimento espírita, hoje, infelizmente, nós temos, muitos tribunos, e muitos oradores, que só fazem parte, dos congressos, não frequentam, os centros espíritas, às vezes, não sabem, o que é transmitir, um passe, e acham, que não precisam, de tomar passe, acham, que não precisam, porque, estão imunes, da perturbação, imunes a tudo, a porta, de Chico Xavier, é estreita, não é fácil, como dizia Benedito, Benedito, seu Chico, para seguir, essa doutrina, do senhor, a gente precisa, ter muita saúde, tem, tem que ter, muita saúde, principalmente, para aguentar, os espíritas, tem que ter, e mais, que saúde, tem que ter, que o papai noel, carrega, nas costas, como é difícil, é fogo, é fogo, é difícil, olha, é tão difícil, que, quando nós, fomos realizar, o primeiro, encontro, lá em Uberaba, choveram, críticas, do Brasil inteiro, críticas de e-mail, críticas pelo telefone, críticas pelos jornais, graças a Deus, os jornais espíritas, estão todos, quebrando, já estão, quebrados, porque, também, vem de leões, também, vem de leões, partidários, peguem, os jornais espíritas, remanescentes, pesquisem, em suas páginas, se vocês, encontrarem, uma mensagem, de Chico Xavier, transcrita, vão ganhar, um bonequinho, de ET, de presente, verdade, eu, às vezes, recebo, vários jornais, vários números, fico olhando, não tem uma mensagem, do Chico? Não tem uma mensagem, de Emanuel? Gente, Emanuel, o que, que esse pessoal, está pensando? Emanuel, o primeiro escritor, do Brasil, Emanuel, o primeiro, educador, deste país, praticamente, Emanuel, que fundou, São Paulo, ajudou, fundar, Rio de Janeiro, ajudou, fundar, Salvador, vocês, não conhecem, a biografia, não, esse pessoal, não sabe, quem é, não, não sabem, quem foi, Emanuel, uma página, de Emanuel, vale, pela literatura, inteira, de qualquer, médium, por aí, uma página, de Emanuel, vale, pela literatura, toda, inteira, acabamos, de ver aqui, uma palestra, extraordinária, do Jorge, mostrando, aqui, pontos, das obras, de André Luiz, essas obras, foram psicografadas, na década, de 40, na década, de 50, 70 anos, atrás, e nos centros, espíritas, as pessoas, desconhecem, quando se fala, por exemplo, na segunda morte, se fala, na segunda morte, quando, nos possibilita, cogitar, até mesmo, da reencarnação, no mundo espiritual, é uma dedução, natural, lógica, nos centros espíritas, não existe, essa movimentação, tem o médium, tem o presidente, que se julga, dono da casa, é o dono da casa, carrega as chaves, no bolso, isso tudo está errado, o movimento espírita, precisa ser passado a limpo, e nós todos, que estamos aqui, desde sexta-feira, precisamos de começar, a pensar nisto, e falar, porque tem uma coisa, uma pergunta, qual que é o nosso compromisso, com a causa, se eu tenho compromisso, com a causa, eu preciso falar, com jeitinho, mais firme, com jeitinho, mas eu preciso falar, eu tenho compromisso, com a causa, a causa, é mais importante, que a casa, a causa, é mais importante, que o meu caso, particular, a causa, é a causa, a causa, é do Cristo, nós vamos, todos, partir, mais cedo, ou mais tarde, você pode ser médium, pode ser o que for, você pode ser orador, tribuno, você pode ser o que for, pode ser aí, um showman, showman, você vai desencarnar, daqui uns dias, e o que nós vamos dizer, do outro lado, na atualidade, até os exemplos, de Chico Xavier, estão sendo questionados, os absurdos, que a gente ouve, a respeito, críticas, a Emmanuel, críticas, a André Luiz, eu fico pensando assim, gente, como as trevas agem, como as trevas agem, o Chico dizia, olha, as trevas, são organizadas, ele nos dizia, isso lá em Uberaba, as trevas, são organizadas, e ele nos falava, sim, vão tentar, tirar Jesus, do espiritismo, e é o que estão, querendo aí, é tirar o Cristo, se tirar o Cristo, do espiritismo, isso aqui, vira um esoterismo, isso aqui, vira uma bagunça, porque, o espiritismo, só tem sentido, se nós aplicarmos, o que ele ensina, na nossa renovação, se nós não aplicarmos, o que o espiritismo, nos ensina, na nossa transformação moral, ninguém aqui, está sendo chamado, a ser santo, ninguém está sendo, chamado a ser santo, mas pelo menos, o mínimo de coerência, o mínimo de honestidade, sinceridade, de coerência, de sinceridade, para mim, este encontro aqui, em Jundiaí, é um sucesso, retumbante, muita gente, ter tirado fotografias, olha como está vazio, se fosse fulano, isso aqui, estaria cheio, se fosse beltrano, isso aqui, estaria, lotado, mas o que ficaria na alma, no coração, de luz, de verdade, o que que ficaria, é o caminho estreito, é o preço, que nós precisamos, de pagar, Chico, ia sempre a São Paulo, muita São Paulo, e ele parava, num posto de gasolina, e ele criou amizade, com a cachorrinha, que tinha lá, nesse posto de gasolina, ele comprava salgados, coxinha, quibe, esfirra, e dava para a cachorrinha, quase de dois, em dois meses, ele passava lá, no posto de gasolina, certa vez, ele passou, a cachorrinha, estava preenha, estava preenha, aí Chico, brincando com a cachorrinha, ele falou com ela assim, porque ele conversava, com os animais, uma vez, ele me perguntou, se eu já, tinha auscultado, o psiquismo, dos animais, Baceli, você já auscultou, o psiquismo, dos animais, eles conversam, com a gente, aquela cachorrinha, veio, vira lata, Chico disse assim, você vai ver, quanto te custará, ser amiga, de Chico Xavier, até a cachorra, ela estava preenha, quando ele passou, outra vez, cadê a cachorrinha, não estava lá, ele perguntou, o frentista do posto, o que aconteceu, com a cachorrinha, com a minha amiga, senhor Chico, o senhor não há de ver, que apareceu um louco aqui, jogou álcool nela, e botou fogo, mas ela morreu, não, ela está ali, atrás, ali, toda queimada, me leva lá, aí o Chico, levou o Chico lá, o Chico, João, sempre com muita pumada, do vovô Pedro, que o pessoal, chama de misticismo, porque hoje em dia, espiritismo, que dá sopa, pumada do vovô Pedro, que dá roupinha, para os outros, ficou demodê, ficou demodê, hoje é congresso, hotel de cinco estrelas, cruzeira e navio, e etc, me leva lá, aí o frentista, levou o Chico lá, a cachorrinha, toda ferida, o Chico pegou, a pumada do vovô Pedro, começou a passar, no corpo dele, e ela preenha ainda, passar no corpo dela, falou com o frentista, ó, é assim, que você passa a pumada, porque a pumada, do vovô Pedro, tem ciência, para passar, ela não pode, ser esfregada, o Chico falava, é assim que passa, devagarzinho, fazendo uma prece, ele falou com o frentista, eu vou deixar com você, e vou te pagar, você vai fazer, serviço para mim, daqui a tantos dias, eu passo aqui de novo, aí nós vamos ver, como é que ela está, mas ela vai recuperar, e foi assim, quando o Chico, passou de novo, diz o Chico, que veio a cachorrinha, toda alegre, a banana, a caldinha, toda alegre, e feliz, com os filhotinhos, porque já havia dado a luz, estava toda queimada, como se fosse uma cristã, imolada, tinha sido imolada, na fogueira, por ser amiga, de Chico Xavier, vocês são amigos, de Chico Xavier, peçam pumada, ao João Elias, vocês vão precisar, de muita pumada, vocês vão precisar, de muita pumada, eu carrego, muita pumada, agora não, que eu já fiquei, sem vergonha, qualquer coisa, para mim, não é nada, também, com quase 70 anos, para conversar, tem que marcar, o horário, eu não dou, vida qualquer, também, mas não, e ponto final, e acabou-se, deixando, de lado a modéstia, eu sou mais eu, porque estou, com a consciência, tranquila, não devo, nada a ninguém, não me corrompo, não me vendo, e não negocio, não me proponho, um negócio, porque não tem negócio, uma vez, me propuseram, oh, Bacet, disse que você pode, ir lá, no centro tal, fazer uma palestra, mas não pode, levar seus livros, ah, é? é, então, eu não vou, onde os meus filhos, não entram, eu não entro, eu não vou, eu não faço palestra lá, mas faço um punhado de outros, só em Uberaba, nós temos 140 centros espíritas, porque Pedro Leopoldo, John, pode ser capital da mediunidade, mas capital do espiritismo, é Uberaba, vamos propor isso ao Senado, não nos alogando muito, porque sabemos que o pessoal está todo cansado, o nosso propósito aqui, em participar deste encontro, é render a Chico Xavier, o nosso tributo de gratidão, o nosso carinho, nós não estamos aqui para idolatrar Chico Xavier, quando nós fizemos o primeiro encontro em Uberaba, muita gente falou assim, por que não fazer o encontro em torno de Ivone Pereira? façam, ela merece, façam, por que não fazer o encontro em torno de não sei quem? façam, todos eles merecem, os que foram realmente trabalhadores, seareiros, façam, nós convivemos com Chico Xavier, de perto, conhecemos Chico Xavier de perto, e temos um compromisso com a obra dele, estamos fazendo um encontro dos amigos de Chico Xavier, e eu vou dizer a vocês, se não fossem esses encontros, regionais, e nacionais, e até no estrangeiro, porque já foi realizado também em Portugal, eu pergunto a vocês, em torno de Chico Xavier, estaria se fazendo o que hoje? Eu quero saber, tem alguma federação promovendo alguma coisa? Eu não sei, me informem, eu não sei, tem alguma UZE fazendo alguma coisa? Me informem, eu não sei, mas não me interpelem aqui, marquem hora para conversar comigo, eu não vim aqui para ser interpelado, então a questão é esta, esses encontros não é para idolatrar o homem Chico Xavier, porque Chico Xavier hoje é uma bandeira, ele não é mais um nome, ele não é mais um nome, ele é uma bandeira, fala-se em Chico Xavier, fala-se em doutrina espírita, fala-se em Allan Kardec, fala-se em Jesus Cristo, fala-se em imortalidade, fala-se em reencarnação, fala-se sobretudo em amor, em amor ao próximo, é isso que se fala em torno de Chico Xavier, quando se fala o nome de Chico Xavier, Chico Xavier não precisa ser idolatrado, não, o que é que é isto? Que Chico o que? Precisa ser idolatrado? Chico está muito acima de tudo isto, sempre esteve, ele quando falava que era um cisco, não era de mentirinha, não, ele falava que era um cisco, que ele acreditava que era mesmo, quando ele falava que era uma besta espírita, mas não era um espírita besta, ele falava com convicção, e nós somos o que? Uma besta espírita ou um espírita besta? Pelo que eu estou vendo, nós estamos mais para espírita besta, não é? Porque pagar 400 reais, 500 reais, mil reais, para ver um comedor de feijão, falar de espiritismo, é só sendo muito besta mesmo, é só sendo muito besta mesmo, e mais besta ainda acreditando que vai para a caridade, então que Jesus nos abençoe, e vocês nos desculpem aqui, mas eu não sei falar de outra maneira, eu falo o que eu penso, e procuro ser educado, se fui deseducado, vocês nos perdoem, mas também não vou pedir dois perdão não, é um só, eu também não sou homem que está pedindo perdão, 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 não, é um só, e ponto final, que o Senhor nos abençoe, e mais uma vez, a nossa gratidão a essa equipe de Jundiaí, que fez esse encontro, essa equipe do Círculo, essa equipe do Círculo, mas com qual, o encontro de Chico Xavier, não tem nada a ver, trata-se, de uma empresa, de um trabalho espiritualista, de grande valor, como nós vimos aqui, trabalhando junto aos encarcerados, trabalhando pela melhoria da humanidade, fazendo o seu papel, fazendo o seu papel, mas nós não somos apenas espiritualistas, a nossa identificação, é espiritualistas, espíritas, cristãos, uma vez, para encerrar, o cronômetro zerou, uma vez, um professor de português, muito meu amigo em Uberaba, falou assim, Baccelli, espírita cristão, é redundância, eu falei, pode ser redundância, na gramática, mas na prática, não, a gente precisa falar, que é espírita, e que é cristão, muito obrigado, e até a próxima oportunidade, é oração, e que, a gente precisa escioso, a gente precisa escalar, Obrigado.